O futuro não pode ser previsto A capacidade humana de culpa é tal que as pessoas sempre podem encontrar uma maneira de nos culpar Não se pode argumentar com um teorema matemático A melhor prova de que a navegação no tempo é impossível é o fato de não ter sido invadida por turistas do futuro Um dos grandes mistérios desta vida são as mulheres Pessoas calmas e silenciosas são as que têm a mente mais alta Ao memorizar algo, aumentamos a desordem do universo Inteligência é a capacidade de se adaptar às mudanças Você não pode se dar ao luxo de ser desabilitado em espírito enquanto fisicamente Quando as expectativas são reduzidas a zero A pessoa realmente aprecia tudo o que tem Nossa única chance de sobreviver a longo prazo é expandir para o espaço Eu mal conheci matemáticos que raciocinam A vida seria trágica se não fosse divertida Pessoas que se gabam do seu QI são perdedores Adaptar-se ao meio ambiente é o que é conhecido como inteligência Não tenho medo da morte Mas não tenho pressa de morrer Eu tenho tantas coisas que quero fazer antes Não há desafio maior do que estudar o universo Quando olhamos para o universo Vemos como era no passado O poder destrutivo do homem me surpreende cada dia mais Meu objetivo é simples É uma compreensão completa do universo Por que é como é e por que existe Acho que todos deveriam ter uma visão geral de como o universo opera E nosso lugar nele Limitar nossa atenção às questões terrestres Seria limitar o espírito humano Lembre-se de olhar para as estrelas E não para seus pés Todos nós estamos conectados pela internet Como neurônios no cérebro A ciência não é apenas uma disciplina da razão É também sobre romance e paixão Se for possível viajar Posso ser jovem novamente O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância Mas a ilusão do conhecimento O trabalho lhe dá significado e propósito E a vida é vazia sem ele O que acontece com pessoas inteligentes É que elas parecem loucas por pessoas burras Criamos histórias por nossa observação Em vez de criar nossa própria história Cada um de nós existe por um curto período de tempo E nesse período Podemos explorar apenas uma pequena parte de todo o universo Eu gosto de física Mas eu amo desenhos animados A viagem no tempo costuma ser vista como ficção científica Mas a teoria geral da relatividade de Einstein Permite a possibilidade de formar tanto o espaço-tempo Que você pode entrar em um foguete e voltar antes de sair Maiores realizações da humanidade ocorreram ao falar E suas maiores falhas ao não falar Não tem que ser assim Como minha doença está progredindo Tenho muito o que fazer E quero fazê-lo o mais rápido possível Com o vírus de computador Criamos um modo de vida A nossa imagem e semelhança Afinal, os buracos negros não são realmente negros Eles brilham como um corpo quente E quanto menores, mais brilham Não me basta usar óculos escuros e peruca A cadeira de rodas me denuncia Se você acha difícil fazer os seres humanos seguirem as leis de trânsito Imagine convencer um asteroide a se mover ao longo de uma elipse Nós apenas temos que olhar para nós mesmos Para ver como a vida inteligente pode se transformar em algo que não queremos saber Para sobreviver como espécie Devemos eventualmente viajar para as estrelas A vida é uma coisa maravilhosa Os robôs podem assumir o controle e chegar a um ponto em que podem se fabricar Temos que deixar a Terra daqui a 100 anos Na próxima vez que você falar com alguém que nega a existência de mudanças climáticas Peça a ele que faça uma viagem a Vênus Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o narrador oficial e criador do canal Citando Pensamentos Sábios Muito obrigado por entrar no nosso vídeo Espero que vocês gostem de cada citação Se isso ajudar vocês, deixe seu like Ative o sininho as notificações E se inscreve no nosso canal